Olá pessoal! Venho compartilhar com vocês mais uma novidade. Viral Dólares. É simples e fácil de ganhar muitos dólares e prêmios. Basta você se cadastrar, indicar amigos e compartilhar. Indiquei amigos e com cada clique você ganhar e ganhar também com a referência, ou seja, ganha de todo jeito. Na Viral Dólares você ganhe com postagens. Na Viral Dólares você ganhe com compartilhamento nas suas redes sociais. Ganha também na Viral Dólares cumprindo todas as tarefas. Ganhe-os em poucos dias. Cadastre-se você também e ganhe agora mesmo. Muito obrigado por assistir o vídeo e compartilhem essa ideia. Quer ganhar mais? Inscreva-se no canal e ative o sininho. Até a próxima pessoal!